Onde se apresentam, tem até três fã-clubes. Bom, e sem perder tempo, com vocês, Dinho e a banda Utopia. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês e dar uma boa noite para o corpo de jurados. E o negócio é o seguinte, vamos fazer o possível para tornar três Utopias realidade. A Utopia do Brasil, que é estabilizar a economia. A Utopia do mundo, que é alcançar a paz. E a Utopia da banda Utopia, que é gravar um disco e viver profissionalmente como músico, falou? E vamos lá! Um, dois, três, quatro! Será que podemos assim dizer que a vida está por acontecer? Será que partimos do começo para o fim? Ou se partimos do fim, onde o começo é assim? Parece que ontem eu vi na televisão, uma pessoa dizendo que situação Prometeu mil coisas além, mas eu não acredito e acho que você também. Uma coisa é certa, que podemos dizer que o futuro da gente, a gente pode perceber. É como o passado, e outra geração, é como diz o ditado, quem pode, pode, quem não pode. O que será que aconteceu? Você não conseguiu, pois desta vez não deu. E veja outra vez, que consegui irá. E se não conseguir, não há dia de lembrar. A vida da vida é assim, é difícil mudar. Tudo vai, tudo vem, mas nada vem no seu lugar. Uma coisa é certa, que podemos dizer que o futuro da gente, a gente pode perceber. É como o passado, e outra geração, é como diz o ditado, quem pode, pode, quem não pode. É como o passado, e outra geração, é como diz o ditado, quem pode. E outra geração, é como diz o ditado, quem pode. E outra geração, é como diz o ditado, quem pode. E outra geração, é como diz o ditado, quem pode.